Música Fala galera aqui falando bem Com o Zex André no mais um vídeo de aqui no canal pra vocês Galera diretamente aqui Eu to aqui no single player hoje galera Porque Galera é o seguinte Como eu disse pra vocês Ixi eu to sem Tô sem os engras Galera A gente ta atrás de novas séries Pra trazer pra vocês O deck já trouxe um pouco desse mod pra vocês galera Hoje eu vou estar trazendo um pouquinho também Porque a gente ta procurando um novo mod pra nova série galera Porque as que a gente já ta fazendo Já deu o que tinha de dar Agradeço ao pessoal que assistiu Apoiou a gente até agora Mas Atualmente já não ta começando mais pra gente manter Ta caindo muita retenção Tempo de visualização E valeu ao Abel pelo vídeo que fez Explicando sobre essas paradas E eu não manjava nada disso também Então A gente ta procurando uma série nova Essa daqui vai ser sobre o Primal Earth Primal Fear Acho que é Primal Fear O nome do mod Eu acho que tem aqui no mod Tem nas prioridades É Primal Fear Então galera Esse mod Desculpa Esse mod Eles consistem em Diversos bichos É mais ou menos Um padrão tipo Do Anunnaki Só que tem muito Muito bicho também Tem muito bicho Diferente do Anunnaki Porque o Anunnaki A gente já fez Três temporadas Três É acho que foi Três temporadas Até mais talvez Eu to dando uma olhada Aqui no mapa Pra ver se não tem Nenhum bicho spawnado Pra gente mostrar Sem ter que summonar Se a gente não achar Eu sumando E também galera Eu queria falar um pouco Do Extinction A gente jogou um pouquinho Do Extinction A gente fez um servidor Do Pedrão lá Porém eu acho que a série Não chegou a render lá Não que o servidor era ruim Que não tinha nada disso Nada disso É porque O mod tava bem no início E não tinha muita coisa Por exemplo Os NPCs A gente não chegou a mostrar direito Coisas do tipo Porque era muito roubado Então O Extinction Tá nessa lista de mods Que a gente tem vontade De fazer série Pra ver Qual vocês querem No final das contas Tem ele E tem esse Prime of Fear A gente vai fazer Do Eternal também Amanhã Ou na verdade hoje O vídeo vai sair sábado Hoje vai sair uma live Não sei que hora Que vai começar Talvez comece no horário Das antigas Sete, oito horas Mais ou menos Vai fazer umas duas horas De live De encerramento Do nosso servidor do Anunaki Vai durar um pouquinho Só Nossa Anunaki Porque já não tem muita tribo Anunaki Ele é muito rotativo Por exemplo Quando tem uma tribo Alpha Ou uma tribo qualquer Pegou o primeiro bicho Galera Era capaz de não deixar Ninguém crescer A partir do primeiro dragão A partir do primeiro bicho Mais ou menos forte Porque o Anunaki É mais ou menos isso Galera É meio complicado Você conseguir se manter No Anunaki Quando você já tem Tribo mais forte E o crescimento É muito rápido Então por isso Que não foi igual O Vanilla Durou dois meses A Vanilla Durou dois meses O último servidor Que a gente colocou lá Por isso que Até rendia Viu o Vanilla O Vanilla Tava bom Mas Agora a gente Tô precisando mudar A gente não tá achando Nada Pera aí Será que eu vou ter Que sumonar Tô andando igual Um malucão Que não tô vendo Nenhuma alma Deixa eu dar um Infine Stats aqui Pra não gastar Nossos elementos E a gente acabar No meio do nada Esse mod Ele tem muito bicho Galera Mas eu já tô muito longe Não vi nenhum O pior é que ele tá Em alta prioridade E eu matei o Gino Selvagem Mas vamos lá A gente vai achar Daí certeza O mod Já tá Bem visto Tá bem popular Na comunidade Deixa eu ver Ah e tem um mod Também galera De NPC É uns NPC Eu vi nos Nos vídeos Do Pedrão Também Gostei bastante Da tem Da temática Do mod Ah Tem uns NPCs Lá Que Eita Por que Aquilo voa Lá em cima É uma pedra Que É igual Mais ou menos Do Extinction Sabe galera Que Ataca você Se você passar Perto dele E tal Eu não sei Se tem uns Que o Dexal Tem uns Até que tem Vila Tem base Eu não sei Se realmente tem Não Eu não cheguei A pesquisar Afundo o mod Tá beleza galera Eu só vou olhar Mais aqui Se a gente não achar Nada eu vou Summonar Para vocês verem Porque singleplay É meio bugado Galera Calma aí Só vamos olhar Mais aqui Ah e tem Em relação A mapa Também A gente pode Trocar o mapa O Skys of Nasc É muito pesado Galera Então É bom A gente trocar O mapa Também Eu vou Matar Essa merda Aqui E vou pegar O comando De alguns Bichos Que eu mostro Para vocês Aqui Beleza Já volto Beleza galera Galera um dos bichos Aqui ó Esse aqui É o Apex Weaver Galera Não sei se Dá para Ah galera Pode ser que seja isso Pode ser que seja Um mapa galera Ah Olha que bicho Fodástico Cara Olha só Apex Weaver Galera Olha que doideira Ah Eu acho que ele é Tamável Não 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 Leio nada Ainda Sobre o mod Mas Ele é muito Da hora Cara Oxi Pode tirar Essa mira Por favor Obrigado Beleza Ah Vamos dar um Force Thame Nele aqui Só pra gente ver Mais ou menos Como é que ele é 17 mil de vida Ele é meio padrãozinho Um Weaver mesmo Um pouquinho mais forte Ah Bem rápido Fogo normal Do Weaver Pega normal Deixa eu ver Se você pega um Bronto Vamos ver se você é bolado Não Não pega não Haha Vamos ver quanto que ele arranca É Não arranca muito não Porque o Bronto aguentou E os bichos desse negócio É bem Lava baixo Ah Eu já sei porquê Tem que dar player zone Pronto E aí seu Zé maluco Toma fogo Caraca Não é Ah Tá O fogo dele não é forte Mas a porrada A porrada é forte Olha só Que bicho da hora Meu Deus Olha Caraca Que dragão fodástico Na moral Aproveitar você Vamos dar uma voltinha no mapa Ver se a gente não acha nenhum bichão Eu acho que pode ser Que ele não tenha sido feito Pra esse mapa Eu não olhei nada ainda Sobre ele Mas a gente ainda vai dar uma pesquisada Eu só quero saber A resposta de vocês Qual mod vocês vão querer ver aí Ao certo A gente quer pegar uma série De acordo com o que vocês querem ver Vou aumentar um pouquinho de speed em você Pra gente Chegar ali rapidão Olha Realmente Não tá spawnando Galera E eu já matei o Gino Selvagem Deixa eu tentar de novo Destroy E o Dinos Já volto Galera Vai dar um lagzinho agora E já volto Beleza Já deu um tempinho Talvez A gente tenha que rodar No Scorch of the Earth Vamos ver Vamos ter que dar uma pesquisada A fundo no mod Ainda tá spawnando Tem pouco bicho no mapa Spawnado Dá uma tartaruga Só aqui Um gilinho Dá uma olhada nele Dos carnívoros aqui Costumo ter spawnado Bastante bicho Ó Olha aqui ó Não sei que bicho que é esse Vermelhão Mas é do mod Ou seja Tá spawnando Tá difícil Mas tá spawnando Isso aqui deve ser Apex Galera É Apex Apex Teresina E Apex Xalioctero Provavelmente Caraca O Xalioctero Tá dando uma surra na gente Calma aí Caraca Tem que te pegar de frente Meu irmão Aí matamos Caraca Ao menos Spawnou um bichão Pra gente mostrar aqui Pra não falar que é zoeira Vamos continuar andando aqui Deixa acabar esse efeito Desse Cocô do maldito Desse bicho que deslou A gente pra caraca Mas aparentemente O spawn tá bem baixo É Não dá pra gente tirar 100% de conclusão Vamos continuar aqui Quero ver um Dodorrex Do mod Galera Tô muito curioso Pra ver como é que é Casinhas de castores Vamos ver no gelo No gelo costuma ter Bastante bicho também Vamos ver se tem Alguma classe específica Do gelo Mas como eu disse Ainda tem pouco Bicho spawnado Beleza Beleza Tá Não tem Nada muito Spawnado Não Achamos aqui Aqueles Apex Só Tá meio difícil Achar os bichinhos Nesse mapa Na verdade Eu nem sei Se spawn Não sei Como é que funciona Pra pegar os bichos Sabe galera Não sei se Você tem que matar E faz pelo DNA Mais ou menos Igual o O O novo Aka Lá Aquele Eternal Também O pessoal Tá fazendo Os mods Diferentes Sabe Meio que Mudando o sistema De tame E tal Tá Vamos parar aqui Eu vou testar Mais algum bicho Deles aqui E já volto Vou pegar mais um bicho Aqui pra mostrar pra vocês E já voltamos Já volto Beleza galera Mais um bichão Aqui ó Rock Golem Olha que demoníaco Galera Faeblade Rock Golem Olha que da hora Galera Caraca Olha o zoião dele Isso é louco Dá mó medo Véi Gredo mano Olha ele é roxão Da cor que eu gosto Eita Já gostei Ele é rápido Também Vamos ali embaixo Ali Que ali costuma Explanar bastante bicho Eita Eles tomam muito dano Não é igual no Naka Que é bichado não Olha que cor da hora Mano Eita porra Tomando muito dano Antes de começar a treta Deixa eu ver os status dele Nossa Três, sete, oito mil de vida Três, cinco, quatro de mili Não sei quanto significa esse mili pra ele Caraca Mas é muito forte galera Aqui costuma ter muito bicho Galera Prova a gente achar algum bichinho do mod aqui Vamos ver Uma pedrada Uma chapuletada Pou Não Segura aí Pedrada aí Argentavos Segura aí Olha a pedra aí no bicho Olha o aloçador Olha o aloçador Vamos dar um strike Vamos dar um strike Olha a pedra aí no bicho Oh Peitou a pedra Então vem então Se você quer peitar o tapa também Então vem então Cadê Vem Vem Ahn Eita porra A gente tá peitando mesmo Sai daqui Como é que eu dou muito louco aqui É do mod Amarelão Pera aí Oi Vem cá Não Sai fora Não quero saber de você não Beleza Vem cá Seu Zé Toma 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 Vem cá Não corre não Pou Caraca Sobra nem caquinho galera Então galera Esse foi o nosso vídeo aqui A gente tá preparando Para as novas séries aí Eu queria fazer esse vídeo Eita porra Calma aí cara Passa logo Eu queria fazer esse vídeo Para pedir a opinião de vocês aí O que vocês querem ver Nesse vídeo eu deixei em aberto O Extinction E o Prime of Fear Que é esse que a gente tá jogando aqui Porém tem o DNPC também Que a gente vai possivelmente colocar A gente vai fazer Três séries novas A gente vai fazer duas privadas Eu e o Dex ali A Kiara e tal E quem mais quiser entrar Dos nossos amigos sim E E o Eternal A gente vai fazer em servidor aberto Galera A gente vai fazer fechado não Eu acho Eu não sei A gente tá pensando quanto a isso Mas eu acho que vai Nosso servidor do Anunnaki Lá atual Vai ser o Eternal Essa série são as Eternal já é Uma que já vai ter Já tá garantido Agora falta saber Quais a gente vai colocar Um local No inverso Da Craymon E De uma possível outra Que a gente vai manter Então É isso aí galera Nós estamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram deixa aquele seu super like Maroto aí Não se esqueça de deixar Muito like Compartilhar galera Pra esse vídeo chegar a muita gente Pra depois não ficar reclamando Que a gente não botou o bot que quis Deixa nos comentários E é isso aí galera Valeu Falou É nóis Se não for esquecido Se inscreva Fui